Na turma de instrutor de trânsito, existem 20 indivíduos do sexo masculino, 10 indivíduos do sexo feminino, sabendo que 5 dos alunos do sexo masculino e 4 dos alunos do sexo feminino possuem carteira de habilitação há mais de 15 anos. A probabilidade de escolhermos aleatoriamente na turma um aluno que tem a carteira de habilitação há mais de 15 anos, ele pediu a probabilidade de escolher um aluno com carteira há mais de 15 anos, e esse aluno pode ser menino ou menina, então não tem problema, mais de 15 anos. Como é que eu faço probabilidade? Bem tranquilo essa probabilidade, a gente não pode errar. Como é que a gente resolve a probabilidade? É o que eu quero sobre total. que eu quero que tenha sido há mais de 15 anos, então vai ser 5 daqui mais 4, vai dar 9, então é um total de 9, ele não falou se é menino ou menina, e o total são 30, 20 mais 10, correto? Tudo bem? E agora é só você simplificar, vamos dividir em cima e embaixo por 3, isso daqui vai ficar 3 sobre 10. E aí? 3 décimos. só que a resposta, galera, tá o que? Só que galera, qual é a parada? A resposta tá em porcentagem. Como é que você faz pra passar a questão pra porcentagem? Só você multiplicar em cima por 100%, né? Sempre que for pra passar uma fração pra porcentagem, você multiplica em cima por 100%. E aí, esse zero aqui vaza, 3 vezes 10 dá 30%, que é o meu gabarito. No caso, letra C, marca o V da vitória e simbora arrebentar. Show de bola aí, galera? Tranquilo? Maravilha?